Um Pupurrizinho Todo mundo chatear Vai menor, Valdir Fum, 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 fum Fum, 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 fum Fum, 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 fum A poeira levantando, os cabecos gritando Isso aqui com jeito bom Fum, 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 fum Fum, 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 fum Fum, 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 fum A poeira levantando, os cabecos gritando Barulhos linguarum Você que tem a língua grande Igual a do tamanho do ar Fala mal de todo mundo Só com intenção de derrubar No dia que você morrer Vai morrer pulando, fazendo careta Teu corpo vai no caminhão Mas a tua língua vai numa carreta Teu corpo vai no caminhão Mas a tua língua vai numa carreta De tanto tu me invejar Um dia ainda pouco me rir de tudo Tu vai meter o dedo até rasgar No buraco de uma boca de menor Olha como é Vai lá, Valdir Oh, coisa boa, é chatinha Vamos lá, Valdir Pesado, Valdir Aê, lá No espaço de uma morena Pode morrer o belo dia Ainda me lembro de sinal de amor Com a pinhão acervada ou descancarada Cistinho amassado e bastinho batom Com o copo de cerveja O avião me volta na parede Uma rede Com o avião a balançar No cantinho da sala Rádio o ar meio volume Cheiro de amor E perfume pelo ar Com a esteira Com o meu sapato Pesando na parte dela Sim, manda cadeia Que ela me lembra Bela cena Ao lado O meu velho Pode caçar A dor Que tem tração Minha morena Me beijando Feita bem A lua Malandrina Pesando 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 Valeu, Romulo! Aê, Romulo!